É um dado muito importante, que chama muito a atenção. A gente passou aí dois anos vivendo numa agonia tão grande e agora que a gente conseguiu aliviar um pouquinho, esses números voltam a ter alta. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, que foi quem divulgou o último balanço, em cinco semanas o aumento foi bem expressivo. Enquanto na última semana de outubro, que foi quando foi percebido ali o início da tendência de aumento, o número de casos naquela semana confirmados de Covid-19 era um 89. Enquanto na última semana, encerrada no último sábado, esse número saltou para 776. A taxa de positividade também teve um aumento importante, saiu de 3,8% há cinco semanas atrás para 16,6%. A Secretaria Estadual de Saúde acredita que esse aumento se dá justamente por conta da época do ano, já que a gente está nesse período onde as pessoas acabam circulando mais para fazer compras, chegando próximo ao fim do ano, também tem mais aglomeração. Então as pessoas acabam também se unindo mais e ao mesmo tempo relaxando ali as medidas de proteção, como por exemplo deixando de higienizar mais as mãos, de utilizar máscara quando percebe ali algum tipo de sintoma respiratório. E um outro ponto também apontado ali pela Secretaria Estadual de Saúde, é com relação às novas subvariantes, que são inéditas aqui no Brasil, que já foram ali observadas a presença delas em alguns estados nossos aqui vizinhos. Então seriam essas as causas para esse aumento expressivo, inclusive que chama muita atenção. E a Secretaria, a parte do Governo Estadual, reforça que a campanha de vacinação da Covid-19, ela segue normalmente, então as pessoas precisam ter atenção, porque a Covid-19 ainda é uma realidade nas nossas vidas, que precisa ter cada vez mais cuidado e estar com essas vacinas em dia.